Loqueta Music Os melhores lançamentos Que o jogo puru vai comer Entre quatro paredes Ah tá ligado sick ass que eu sentou pa caralô pa caralô No seu peru vou de tudo intoxé HiTex do rodão, do rodão, do rodão, do rodão Já tô caixereca, caixereca em você Já tô caixereca, caixereca em você Já tô na ponta da pica, vai Hoje tu me dá prazer, então vem Já tô caixereca, caixereca, caixereca em você Senta na ponta da pica, vai Hoje tu me dá prazer, então vem Já tô caixereca, caixereca, caixereca em você Senta na ponta da pica, vai Hoje tu me dá prazer, então vem Já sabe né É Mateus e Sagaz, gás, gás Sônia no beat, manda pra elas Que novinha safada, tá querendo prazer Tá chamando o pai, dizendo que quer fuder Vai ser nos cinco letras que o jocoro vai comer Entre quatro paredes, mostra o que sabe fazer Vai ser nos cinco letras que o jocoro vai comer Entre quatro paredes, ela tá ligada Já tô caixereca, caixereca, caixereca em você Senta na ponta da pica, na ponta da pica, na ponta da pica Vai, 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 hoje tu me dá prazer, então vem Cacereca, 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 cacereca Cacereca em você Senta na ponta da pica, vai, hoje tu me dá prazer